E aí pessoal, hoje vai ter mais um treino de boxe, o Pedro já tá lá na... Hoje vai ter mais um treino de boxe, com eu e o Bernardo, tchau! Como é que é o nome das pessoas que vão fazer, né? Vamos, Felipe, vamos? É porque eu não chocou, eu quero ver. Vamos ver quantos. Quê? Se você quiser trazer o pneu, aí a gente põe o pneu aqui, os meninos trabalhavam... Deixa eu ver o tempo de novo, mostra aí. Nossa, hein? Vou do outro lado. Olha! Olha! Eee! Tá feliz, gostou? Uhum! Então... O Bernardo já tá melhor que você, hein? Esbarrando em tudo a corda ali e continuou sem ram, né? Uai, meu recorde é 52. Ô Bernardo, vem pra cá, ó. Aqui, ó. Pra você não embarcar. Sai daí, Felipe! Vai! Para de olhar pros outros, vai pros seus. Para de conversar! Não chega perto aí, tá bom? Você quer tomar uma cordada na cabeça? Agora vamos filmar. O Felipe orou, velho. Era boa na corda. O Felipe orou, eu... Vai, vai, vai. Pulava 30, 40 em seguida. Vamos filmar, velho, velho. Não sei bom antes. Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois... Um, três... Um, dois... Um segõepes. O pescoço, hein? Ligue o pescoço, os dois. Levanta o pescoço, Felipe. Aí, reta assim. Dá um chute aqui. De boa. Um, dois, chuta. Fecha. Um, dois, troca de chuta. Um, dois, chuta. Um, dois, chuta. Dois. Ó, o Felipe tá bom, não erra uma aqui, ó. Boa. Vamos lá? Sim, senhor. Isso, fecha a guarda. Começa a guarda. Vai. Isso. Nossa, olha a velocidade do Felipe, gente. Isso. Deixa ele mais soltinho, pra ele ir e voltar no seu rosto. Vamos lá, Fernanda. Isso, garoto. E essa perna esquerda que a gente não chuta com ela, hein? Sim. Vai lá. A gente sempre treina mais do que a gente é ruim. Pra corrigir. Boa. Isso. Opa. Fecha a guarda. Volta, volta a guarda pra cabeça. Isso. Boa. Isso. Isso. Isso, Felipe. Quando ele for no seu rosto, você esquila. Isso, bate esquerda. Aí, ó. Vai ter a perna esquerda, Fernanda. Eu já bati agora. Eu não vi, não. Eita. Essa guarda também tem lá. Fica mais pra cá, perdi, ó. Se eu bater pra frente esquerda. Isso. Troca a base. Aqui, ó. Você lembra? Opa da tchau? Na hora, aí chuta pro espirro, vai. Fica lá pro Pedro ver. Aí, vai. Tem que trocar a base, não. Respira. Não, não. Não é assim, não. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Olha a parede. A parede, pô. Aí, que a guarda tem uma perna. Tem que trocar a parede. É, tipo. Beleza. Volta a mão pra cima. Volta a mão pra cima aí. Isso. Deixa a guarda aí, mano. Isso. Jorinha o quadrinho. As suas vão lá que você vai chutar. Você vai chutar, você pode descer só a mão da perna e você vai chutar. Vai chutar com a direita? Você pode fazer assim, ó. Com a mão. Ó. A outra fica alta. Aí. Troca a perna. Baixa, baixa só a esquerda. Você vai chutar com a esquerda? É certo aí, ó. Mão pra cima. Aí. E aguarda. Sem perder tempo. Sem pegar e empurra. Pega e chuta. Pá, pá, pá. Pá, pá. Pá. Vinte segundos. Um. Tem que trocar a perna. Certo. Troca aí. Só que você vai chutar com a esquerda. Você vem e põe ela pra trás, vai. Um. Dois. Isso. Isso. Você troca a perna antes. Você troca a perna só na hora de chutar. Não é na hora de te dar as forças, não. Certo. Reto. Eu esqueci. Não. De novo aqui. Vamos lá. Reto. Vai lá. Reto. Fecha. Fecha agora. Reto. Um. Mais um. Fecha. Filho, já falei pra você consultar com, sei lá, fama, né? Faça uma vez, você vai fazer flexão. É por quê? Fecha. Reto. Não. A mão que você bater, bate. Fecha. Reto. 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 Não. Reto. Estica. Reto. Você tá na sala de aula, você tem que sair da sala pra fazer isso aí. Você é doido? Não. 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 Sem graça. Reto. Fecha. Reto. Reto. Fecha. Reto. Boa. Reto. Vai lá, Fernando. Vai lá, Fernando. Um minutinho. Um minutinho. Rapidinho. Vem, Felipe. Fecha a guarda. Fecha a guarda. Fecha a guarda. Vem batendo na sua barriga. Fecha a guarda. Boa. Oi. Fecha a guarda. Fecha a guarda. Fecha a guarda. Fecha a guarda. Isso. Vai. vai. Boa. Boa. Fecha a guarda, vem, vai batendo, é, olha, bate, vem, sem graça, meu, eu vou, vai, ei, joia, olá, olá, vai, vai batendo, não vai ficar, não vai passar lá em outro poço, não vai passar aqui, vire esse corpo, vai essa barra, fecha a barra, vai, E o flecha, vai, vai, flecha, flecha, vai, boa, respira, quer molhar a garganta? Tem que abrir a garrafa, deixa eu abrir, fecha, dois, fecha, três, não, fecha a garrafa, né, fecha a garrafa, vai, quatro, cinco, faz a lavanda com o braço, hein, boa, seis, sete, sem andar, fica para lá, vai, oito, nove, dez, fecha, outra perna, vamos, troca, chuta, esquerda na frente, troca, vai, dois, fecha, três, isso, quatro, isso, Felipe, está bem, continuo, cinco, vem, seis, sete, oito, mas não é na troca não, hein, esquerda na frente, troca, vai, vem, Bernardo, volta, vem, Felipe, vai lá, Bernardo, no tempo só, boa, corre, ó, é, vai bater ali, fecha a guarda, Felipe, um, chute, dois, aqui, ó, fecha, vamos lá, três, vamos lá, você vai fazer trinta flexões, Bernardo, eu falei, se você feitasse, vamos lá, fazer trinta flexões, dobrar o braço, velho, isso é porquê, Bernardo, vai lá, vai lá, vai lá, faz aí, um, porquê, olha a educação, vai, vamos, vamos, faz ele, vamos, um, dois, três, quatro, a gente fala aí, lá fora, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vinte, um, dois, toma o braço, três, quatro, cinco, aqui, ó, fecha, fecha o braço, vai, sobe, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, é, mas é pra você, você não pode fazer isso, vai lá, vinte e sete, vai lá, faz aí, vinte e oito, vai, peraí, vai, 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 vinte e oito, vai, 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 vinte e nove, a última, três, quatro, não, vai lá fora, não tô cadindo, vem, vai, 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 vai Dois Boa Vamos fazer aquela troca Fecha a guarda Esquida na frente Vai Três Isso Virou Fecha Quatro Boa Fecha Cinco Troca de uma vez E chuta Seis Boa Sete E a guarda Fecha Oito Boa Fecha Nove Boa Fecha Dez Isso Vem, Renato Fala, Felipe Cadê sua luta? Deixa eu te colocar Está doendo muito? Nós vamos Nós vamos Se machucou onde? Jogou Não Porque eu uso Eu não Não Vocês alunos Olha lá Vem aí Não, não Já sei o que quer O técnico Está bem Porção Não Mas costava Ele está porção Você não sabe? Não Mas ele falou que ia ver Ele está de manhã Que é isso? Aqui, essa região Essa lateral Aqui Deve ser que ele deu algum chute Lá no futebol Ah, esse está começando Comer na bolha Não Esse não É que está coçando Está coçando? Não estou coçando Nunca coçando É É tipo aqui Ó, copo Fica coçando Essa parte aqui Eu não gosto É Na hora de tomar a banhe Você lava direitinho? Lá Vem, vem Bernardo Você também, Felipe? Aham Lavar bem direitinho A gente está coçando Aqui também Agora É Cruzado direitinho Isso Fecha Dois Três Quatro Olha, eu preciso acertar Meus Cinco Ah, mas eu não tenho Eu não acho que eu Seis Sete Oito Nove 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 Fecha Dez Um Com que fosse Dois Três Quatro Estudar a mão Quatro Cinco Fecha Seis Fecha Pode ser Aqui, ó Um Dois Três Cinco Seis Isso É, não é assim, não? Não é assim, esquece Sete Fecha Oito Ótimo Isso Fecha Nove Fecha Dez Fecha Um Fecha Dois Fecha Três E E Quatro Força E Cinco E Seis E Sete Tá bom Dez Oito Nove Dez Dez Fecha Boa, Filipe Isso aí, ó Cheguei Aí você tem que tomar cuidado Porque você bate e ele vai voltar a você Vai lá ver na última lá no teto solar Vamos lá Vai, ó Tem a linha aqui de baixo Vem cá, vem cá, vem cá Vai lá ver na água Pode fechar Vem cruzado E um direto Um Boa Dois Eu quero essa guarda ali em cima, hein? Três Isso Quatro Cinco Seis Sete Eu sou sozinha mais forte O cruzado Oito Nove Eu acho que é mais forte Gira Dez Boa Um Não Só que é um cruzado e o outro é reto Dois Não Não É O que é que eu sou correto? Isso Fecha Três Quatro Fecha Cinco Fecha Fecha Seis Sete Fecha 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 Foi Isso aí, ó Viu? Como é que é bem melhor? Não, mas você tem que ficar lá, fedor Fica lá, ela Tem que ficar pelo menos três minutos aí, ó Um Dois Três O que você perde assim? Você como diz? O que você vai te dar? Eu acho que eu peito Nossa senhora, você tá doido Vem Dezenove Fecha Papai 20 Uma 21 Fecha Fecha 22 3 4 5 Fecha Fecha Seis Sete 8 8 3 9 9 3 4 5 6 5 6 6 7 8 9 9 11 11 12 12 12 12 13 12 13 14 15 15 16 20